Eu não costumo depender da bondade de estranhos. Eu já estou atrasada. Vou ter que ir embora. Hoje, um acaso do destino pode ser a sorte grande de José Alfredo. Já vi que você vai me dar muito trabalho. Vai ser muito bem paga para isso. Pode ter certeza. Bom? Maria Marta é a mulher ideal para quem sonha construir um império. Conta o que você faz ou deixa de fazer. O que importa é que não faça ninguém sofrer mais do que o necessário. E tenha lucro.